E aí, rapaziada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais ao cinema dos memes E hoje com convidados especiais, tamo aqui com o Mildi Muito obrigado por voltar, senhor Mildi Oba! Vou comprar ações desse canal já Isso mesmo, também que não valem muito E também o meu amigo Matoso, novo amigo Matoso, olá E aí, queridíssimo, muito obrigado pelo convite Não queria ser eu a falar, essa porta do Matoso ali é de rico Ah, é, sim, sim, sim Olha, a minha porta tem um padrão só, o teu é cheio de linha Vou te mostrar uma coisa dessa porta Se liga nisso daqui, isso daqui Isso daqui é a porta de correr, né? Aí você pensa, pô, ela faz isso e isso Caralho! Brabíssimo, mano Além de ser porta, é garagem E bom, pra você que não tá ligado se não dos memes Eu vou mostrar uns memes aqui, eles vão dar opinião sincera deles E eu espero que você se divirta, bora lá? Bora! Já viu nesse Pokémon Live Action que tão preparando pra nós, aqui, ó? Pidão, eu escolho você! Olha o Pokémon São Paulo Ataque de asas! Mano Pô, dá uns tapão brabo, tá? Pessoal, não respeita passarinho como tem que ser respeitado E prefere respeitar peixe Deveriam respeitar mais Nossa, mano, eu tava pensando numa parada A gente fica, ai, nossa As pessoas comem carne de cachorro em alguns lugares E elas podem ter cachorro Mas, mano, quem come carne de peixe pode ter peixe também Isso a gente normaliza, tá ligado? Mas vende pombo, viado Não sei se é aí pra ir e vender Aqui no Rio é muito normal vender pombo E tem gente que come pombo Ai, que dó Que dó, não É, o Rio de Janeiro é outro país mesmo, velho Eu sou mais ou menos assim Quando era criança com a minha mãe no mercado, ó Quando você vai na casa da sua namorada pela primeira vez Olha lá, olha lá Ele voltou rindinho Eu gosto de vídeo speed up Esse é bom, esse é bom Sim, é bom, é bom Vocês já se perderam no mercado, mano? Nossa, aí você chega numa mulher estranha Chateando que é a tua mãe E você olha na cara dela Falando naqueles megafones É, então Eu tive que chamar a minha mãe no microfone da Leroy Merlin Era muito grande Cara, isso você lembra Você ficou traumatizado É trauma isso, tá? 4 de 5 pessoas sofrem de diarreia Aquele cara que gosta Matou os gostos Deu pra ver que ele tá fazendo a cara boa É uma das pessoas que gosta? É um dos memes esse aí, hein? Armas criadas em 1288 Olha como eram as armas daquela época Ah, eu vi essa cena Essa cena é legal Mas não sei de que anime que é Mas a cena eu vi Mano, maravilhoso Caralho, é o novo show nem da temporada? Foda, tá? Mano, eu não sei Eu queria assistir Se alguém souber o meu nome Comenta aí, por favor, mano Foi assim que minha irmã engravidou, mano Vizinho tiktoker fazendo a modinha de quebrar garrafa O cara que trabalha 10 horas por dia Só queria dormir Mano, cara Eu tenho uma raiva desses vídeos, mano Nossa senhora, mano Mano, na moral Não dá Não dá esses vídeos, mano Lava, seca e geme gostoso Eu Nossa, eu não ia conseguir dormir nunca Imagina você ouvindo achando que é tua mãe Não imagina, não Eu comprei uma que não geme Vocês sabiam que tem sommelier de placa de mercado? Eu não sabia dessa fita Ah, mano É o cara que faz os cartazão? Aham Se pá que eu sonho, eu não sabia, hein? Mano, olha a análise técnica Vamos ver esse aqui do Leonardo Ele é fera demais Olha isso, mano Mano, é muito gostoso de ver, né? Ele começou o orro Toscana, né? Filha fininha, porra Achei pica, tá? Ele é bom, mano Mano, ele podia fazer minhas thumb and nail Ô, por favor, a mão Brabo Aí ele faz a mão e tira a foto e me manda Pode ser um diferencial O cara é muito gostoso Vem, vem Nossa 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 A mulher desse cara deve ser muito feliz Caralho, eu nunca tinha pensado por esse lado Não, só por isso, mano Ó, ó, ó Nossa Fala que grafite não é arte, irmão Que, ó, eu deixava o cara grafitar a minha casa A linguiça toscana é R$19,99 Lançar tatuagem no peito, viado Ia ser muito f*** se o cara viesse na minha casa Pichar a linguiça toscana e vazasse Mano, tatuinho em cima do promoção toscana, R$99 Não, no meu ia estar escrito, sei lá, linguiça hot dog Que é da fininha Isso daí é uma referência que fizeram pro Brasil Nos animes aí, ó Alguém pare aquele brasileiro Usando a camisa da Dodas Dodas Isso daqui é jumpscare, rapaziada Eu não tava esperando, viado Por que que você viu mais alto, Matoso? Não entendi Mano, é minha casa Literalmente gravada ali na minha esquina, viado Nossa, isso daqui é idiotia, mano Vocês lembram dessa parte do... Mano, pior que eu lembro Ô, vocês sabem fazer passinho do Fortnite? O Matoso sabe, ele vai fazer agora Por favor, Matoso Seria incrível ver você mandando esse passinho Tá bom Vou desbloquear agora a habilidade, ó Tá, bora, bora Ele vai Ô, pior que ele manja mesmo Ah, ele manja Que momento Caralho Eu sou o Fortnite Me lembrou até o BRTT dançando, já viu? Nossa, não foi uma boa memória Aqui, ó Agora ele vive disso, tá? Você tá maluco? Você vê ele lutando com o Nog? O TT me engravidou de longe Vai, vai brincando Vai chegar assim você na BGS, ó Mano, quando ele faz o animal aqui, ó Ó, ó, respeito o rato Cê é louco Eu sei o lugar bom pra cair, mano É tranquilo O lugar que o filho da p*** escolheu aí, ó Cês não jogam Fortnite, né? Já joguei bastante Eu só sei dançar, viu? E com essa fala O Matoso vai fazer de novo Uma dança do Fortnite Vai, Matoso Professora Ok, é sua vez de apresentar o trabalho Eu pro meu pin Ah, mano Eu apresentava o trabalho de p*** Duro e f*** Já pendurava o cartaz ali mesmo E dane-se É isso mesmo Papo reto É que não é como se tivesse muito pra mostrar também Então, pô Mas sabe qual é? Tem pessoa que tem cara de rolu E geralmente magrela é rolu Eu tenho a lei do L, tá ligado? Então eu sou rolu Papo Cê é rolu lá, tá vendo? Ele já se entregou Cê é rolu Eu não sei Já fui magrinho Mas agora Eu sou meio L Diminuiu, tá ligado? Não, então é do tamanho da sua perna O bagulho Faz sentido Ele tá falando dessa regra do L ali Porque quando é baixinho Olha o tamanho que fica da peça Eu e meus amigos discutindo Quem ia ser a mais p*** Se fôssemos mulheres Cês faziam isso também? Não, com certeza Mano, se eu fosse mulher Todos meus amigos iam ter eu Eu ia deitar com todos Ah tá Esse tipo de papo aí Meus amigos já teve sim Então Se fosse mulher Será que eu te pegava E começava aquele papo cabeça assim, mano? Mano, só que ninguém tava tipo Esse mano aí Esse pá que ele é, hein? Não, mano Ele tava tipo Se eu fosse mulher Quem que eu pegaria dessa roda? E os caras Pá Eu ia ser muito difícil, viado Mesmo? É, viado Porque tu pensa Cara, se tu for mulher Vão querer te pegar Sim Então, mano Você tem a vantagem de Você pode escolher, viado Como homem Você não pode, irmão Nem pros brother carentes O brother tá lá tristão Você manda uma tetinha, pô Tá ligado? Pô, pode ser tipo Amigo, tá ligado? Tem o pau amigo Agora vai vir a p*** amiga Parece uma série infantil Eu adorei Como era a minha vida Eu ia saber o básico de inglês Eu ainda não sei O que ele tá falando Eu sem saber inglês básico Vocês lembram da Xuxa? Mano, tem o muito bom da Xuxa As criançada, mano Muito bom Olha que foda Tinha até meio o bagulho das camisas lá Como que é a camisinha? Ah, vocês nem usam isso Não Tem que transar a balsada Antes, esse comercial parece do século passado Mas era só as TVs que era uma merda, né, mano? Sim Caraca Gostei Caralho É o mais fraco da turma Nossa, deu vontade de comer um miojinho agora Papo reto Lavou 20 pratos Lavou um pote gorduroso de plástico Isso daí é pra agradar a minha mãe Ela tá achando o cinema Ó, dona Ana, te amo Eu odeio Nunca gostei Você nem lava a louça Você tem maior cara de quem tem lava a louça Porra, queria Tomara que isso seja o futuro Eu tenho certeza Que ele pede pra namorada dele lavar a louça Eu não peço, não Eu mando Ela lava porque ela quer Ó, eu sou mais ou menos assim, ó, Matoso Quando você colar em casa Danou oi pro meu amigo Mas o saco dele tá pra fora Por que que ele fez uma cara triste? Então Caralho, no primeiro dia que eu conheci o coelho Ele mandou uma fotobomba com o saco pra fora, velho Mano, mas é só o saco, tá? Eu não mando do pênis É, mas tava o saco e o rosto Ainda bem que eu sou um cara muito gente fino E não printei Mano, e eu aperto o saco e ele fica da hora, Matoso Porque ele fica lustradinho assim, tá ligado? Cadê? Cadê? Depois manda, foda? Depois eu mando, eu mando, eu mando Bravo, bravo Minha mãe fugindo da área 51 Com controle remoto Pode pausar jogo online, né? Finalmente ela achou Mano, mas caiu o nível dos memes do nada Tá falando mal do trabalho dele, humilde Mano, eu tô pra caramba Tá, esse daqui é bom Se não rir desse, você não tem mais alma Eu olhando pro meu amigo depois da minha caneta ter sumido Você gosta da sua liberdade? Você morreu por dentro, humilde Mano, é que eu acho que o que estragou eu foi a legenda Óbvio, você trabalha como cozinheiro nos girafas E seu chefe veio conferir o seu trabalho Vai tomando Esse dá medo Cara, nossa É igualzinho a cena do Pop Playtime Moleque, o bagulho que dá mais medo ainda Não sei se você tem aí Pede pra Alexa fazer som de girafa Alexa, faça som de girafa Aqui está o som de danquear com a girafa Olha essa porra Cara, parece uma back room Sim, literalmente Coisa horrível, mano Ó, vamos ver se o próximo é bom também Meninas chorando porque vão passar o dia dos namorados sozinhas Meninos quando passam o dia do índio sem índio O humilde morreu por dentro Você não tem mais alma, humilde Não, é que eu tô triste Não, é Esse também eu fiquei triste Vocês estão rindo Eu tô chorando Enquanto você chora Uma pessoa ri Que? Minha mãe, que lindo Eu dando a bunda às três horas da manhã Esse eu gosto Mano, eu tinha visto um que é tipo Professor dando aula Eu com três quilos de bosta no fundo das salas Professor de educação física Estudando durante quatro anos Pra poder dizer aos seus alunos Que podem jogar bola Mano, o professor de vocês pelo menos falava O que? O senhor não? A minha professora de educação física Ela era tipo aula livre A gente chegava da rua aí pra ela E ela cobertava nós quando ela queria furar a aula Que ela falava aqui tipo Ah, não, isso aqui é da minha turma sim Cinco aulas já O maluco na quadra jogando vôlei Não, ele é dessa turma Fica na paz O maluco na olimpíada já Professor, não, é da minha turma Teve uma vez que a diretora colou na quadra Pra ver quem tava cabulando Mano, eu juro Tinha no mínimo 112 alunos dentro da quadra E eu acho que é fique isso Escola pública, porra Vai da turma A até a J? A minha escola era pública E tipo, não tinha mais que, sei lá 500 alunos Não, a minha sala Eu já tive sala com 40 alunos Tipo, na escola A minha sala, tipo Tinha 35 alunos Cada turma Caraca A escola de vocês era dentro da BGS, irmão? Minha escola não tinha espaço pra isso, não Agora, o último meme de hoje Quer ler, humilde? Já que você perdeu a alma Eu vendo um tutorial pela segunda vez Depois de fechar o vídeo na metade Pensando que poderia terminar sozinho a partir dali Não tem alma É, esse é o evento canônico Ó, descobri com o Matoso Você tem quanto de altura? 169 Eu tenho 67 A gente tem a mesma altura quase Eu sou muito mais alto que vocês, mano A gente tá considerando o humilde alto Sendo que ele tem 1,73 Que é tipo, o mínimo Você vai falar que 4 centímetros não é muito Nossa, é louco Isso daí já é monstro Aí, realmente Faz diferença E bom, rapaziada Eu queria agradecer eles por terem colado Vai tomar muito Que time bom, mano Não, ele de azulzinho Igual uma CLT, filho Vou mostrar outro jump scare Coelho, ó Nossa, você tá com vergonha Olha o que eu tenho aqui, ó Manda Ó, vai tomar O que que você tem? Você sabia que o coelho já foi escritor? Desde quando você tem isso, mano? Eu tinha, tipo, 13 anos quando eu comprei isso, irmão Olha isso daqui Primeira vez que eu pisei num Saraiva Foi pra comprar o livro do coelho Cultura! Tá vendo? Eu ajudei alguém ali Agora olha lá atrás Hoje em dia ele virou Ah, puta, você virou taco Olha que merda, mano Vamos acabar o vídeo bem Vamos acabar o vídeo bem Então com livros fodas Nossa Pera, eu vou pegar um também Técnicas de massacção entre Batman e Robin What the fuck? E, rapaziada, eu queria agradecer o Pedro Gustavo lá com ele Eu queria agradecer em todo vídeo Sem tirar um sorrisinho do meu rosto Deixa o meu dia mais feliz Pedro, muito obrigado por apoiar Também queria dizer que o canal deles vão estar aí na descrição, tá? Cola lá Muito obrigado por terem participado Espero que vocês nunca mais voltem E na BGS a gente se fala Valeu, gente Tchau, toca aí E fui! Eu toquei Eu sou seu fã Obrigado, meu amor